Tudo o que quiseres te dar em volta Nem mostre o amor Para quem não se tiveres a necessidade E peço a Deus para me dar muita felicidade E felizmente só não vou bater para mim Coisas da vida é mesmo assim Embora sempre aqui me fez toda a tua coração Reserva em esta barata do meu coração Nesse momento existe um sensacional Mas te já me roubou, já não mais Mas te já me roubou, já não mais A gente ama verdadeiramente uma vez Onde as cantoras, quantas filhas e por nome que fez Mais uma história de guarda Tens de cem, 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 cem reais O que quiseres, mas meu amor Jamais Tudo o que quiseres te dar em volta Nem mostre o amor Daí, daí, nos sítios velhos na necessidade E peço a Deus para me dar muita felicidade Infelizmente só não posso viver para mim Coisas da vida é mesmo assim Embora seja que me tens tão grande adoração Eu sinto a mão em esta barata do meu coração Nesse romance, esse lance, esse sensacional Mas te já me roubou, já não mais Mais te já me roubou, já não mais Mais te já me roubou, já não mais